Fala amiguinhos que curte aqui o canal Arte dos Irmãos e o canal O Que Precisa Sejam bem-vindos novamente pessoal aqui no nosso canal Desde já pessoal quero agradecer muito por vocês curtirem nosso canal Você que comenta, continue comentando, deixando o joinha aí Porque eu vou responder os comentários de todos vocês Tá certo? Hoje né vamos aprender a fazer calabresa com batata e queijo Pessoal é saborosa essa receita E como todas aqui do canal é simples de fazer Sem muito papo pessoal vamos para o que interessa Então vamos lá Vamos precisar de uma colher de óleo para untar assim a nossa frigideira Vamos precisar de meia cebola picada pessoal E vamos dar uma dourada nela Vamos dourar assim a nossa cebola um pouco E vamos acrescentar também dois dentes de alho E vamos também deixar fritar um pouquinho Deixar fritar um pouquinho esses dentes de alho Vamos colocar aqui uma linguiça calabresa Essa linguiça aqui nós vamos dourar ela Aí ela tem um práticozinho vocês podem tirar Se não vocês cortam ela assim mesmo porque pode fritar normal Não dá nenhum problema à saúde E vamos fritar pessoal assim dourar a nossa linguiça Muito gostosa essa receita Muito boa e é rápido pessoal para vocês fazerem Muito rápido mesmo Aqui eu coloquei meio pimentão É uma opção é que eu gosto de pimentão E aqui é pimentinha de cheiro Lá no Pará nós conhecemos essa pimenta como pimenta de cheiro É que não arde Ou é pimentinha verde também Mas é uma opção se vocês não tiverem no onde vocês moram Não é um requisito para ter É uma opção Agora vamos Mexer misturar um pouquinho Essas batatas aqui pessoal Meio quilo de batata Eu já cozinhei elas E eu deixei um ponto adente Como é Não ficou mole e nem dura Ficou média né Vamos dizer assim Nem mole nem dura Para que quando vocês colocassem aí ó Elas não virassem aquele purê Porque eu nunca deixei ficar bem mole Porque a gente ainda vai dar uma cozinhada nela aí Duma cozida nela Na panela Aí nesse nosso ingrediente tudinho Vamos colocar os ingredientes ainda Que vai Deixar ela ainda mais mole Ó Então nós vamos colocar aqui 100ml 100ml de molho de tomate Pode ser a polpa Molho Ou aquele extrato Já pronto Vamos colocar também A mesma quantidade de água 100ml De água E vamos dar uma mexidinha aqui ó Desse jeito Por isso que eu falei Para não deixar a batata muito Mole Aí eu coloco um pouco de sal A gosto E pimenta do reino a gosto E aqui pessoal Já estou colocando aqui já por último O queijo A nossa mussarela já ralada Eu coloquei umas 200g Mas você pode colocar mais E esse aqui é o orégano Para a gente colocar Para realçar o sabor O orégano É muito gostoso Para ficar com gostinho de pizza Não é mesmo? Fica bem legal Muito legal mesmo Então essa é a nossa receita Pessoal O que vocês acharam Dessa receita? Fica bem legal